fala galera que é daniel lompa começando mais um vídeo e sobre o mercado financeiro mais especificamente o mercado de forex tá e antes de mais nada eu quero também te apresentar é esse canal aqui que foi criado há algum tempinho aí já faz algumas semanas e que nós criamos esse canal aqui é exclusivo de notícias tá pra você que gosta de se atualizar pra você que gosta de se manter informado sobre o que vem acontecendo aí no mercado está no mercado mundial você vai encontrar que muitas notícias você vai encontrar aqui notícias de forex sobre moedas notícias sobre ações notícias sobre economia notícias sobre alguma coisa sobre política também que pode interferir no mercado financeiro você vai encontrar muita coisa aqui nesse canal tá é o forex consultor expert br news tá é só você copiar esse link aqui tá aí você já tem o acesso ao ao canal tá pode copiar esse link aqui aqui ó tá aí vai estar na descrição desse vídeo também tá só você acessar aí tá aí e participar aí né pra você começar a se atualizar tá se você quiser você pode silenciar também né o canal tá pra ele não ficar adaptando toda vez que chegar uma notícia porque o o canal não para tá é notícias praticamente 24 horas e você vai ter muita informação mesmo se é se é informação que você precisa informação você vai encontrar aqui e muita muita mesmo então é bom que você é faça inclusive um filtro né pra que você é possa escolher aí as notícias e de maior impacto pra você tá mas vai ter muita coisa aqui mesmo muita informação tá eu recomendo que você tenha salvo aí nos seus contatos aí é que você faça parte desse desse canal aqui pra se manter atualizado tá olha só a última notícia que teve aí né que foi bem impactante no mercado que aconteceu final de semana aí foi sobre a explosão que teve lá né o ataque que teve é na refinaria de petróleo né e que aconteceu aí né nesse final de semana tá que saiu bastante notícia aí onde é que tá aqui foi mais aqui pra cima um pouquinho tá teve bastante informações aí ó rebeldes aqui né ó tem notícias aí dos gringos né que vem direto lá dos gringos e aqui também ó brasileiro tá então tem bastante informação aí é bom que você fique atualizado sobre o mercado tá é bem interessante mesmo legal e vamos lá então né pra gente fazer a nossa análise é do mercado ainda vamos direto para a nossa plataforma de negociação que eu tenho que eu tenho aí é para essa semana aí alguns pontos interessantes aí pode estar dando uma oportunidade aí é em vários pares tá aí eu vou passar pra você aí não é uma recomendação de compra e venda tá mas é são pontos interessantes aí que talvez seja uma oportunidade interessante pra você tá bom vamos lá bom começando então aqui pelo euro sd euro sd a gente é observar que ele tá numa tendência de baixo não é bem nítido aqui pelo gráfico diário tá é você que já vem me acompanhando aí acompanhando os estudos aí é do nosso grupo aí no canal tá você sabe né que eu tenho essa visão aqui ó essa interpretação aqui de que o preço ainda pode cair mais e pode ir lá buscar aquela região do gap tá de 2017 o gap que foi lá da eleição do trump ele tá bem perto aqui ó fez um fundo duplo nessa região aqui em cima mas ele tá bem próximo aí dessa região também que é o nível de 423.6 que vem desde aqui de cima pega desse pivô de baixa aqui ó tá dessa região aqui que ele fez a reversão e ele vem caindo então ele já tá sentindo essa região aqui como uma região de suporte tá mas eu ainda continuo imaginando que ele pode cair mais porém agora ele vem sofrendo uma correção tá pra você que vem acompanhando também as notícias aí sabe que tá acontecendo muita coisa lá né é no parlamento europeu você sabe que tá acontecendo muita coisa também lá é é na libra né é no parlamento também nada da inglaterra tá você sabe que tá acontecendo muita coisa lá é é tanto que afeta tanto o euro quanto a libra tá então você pode a gente tá observando aí que agora ele tá tendo uma reação né tá tendo muita coisa aí é envolvendo aí é a europa tá envolvendo também lá o boris johnson né tá arrumando confusão aí com o parlamento também lá é os britânicos também bem doido com ele tá então pra gente pra você entender bem o que vem acontecendo acompanha também as notícias lá no nosso canal do forex consultor expert br news tá você vai se atualizar é sobre todos esses assuntos aí você vai entender porque que o euro tá subindo agora porque que a libra tá subindo agora tá e porque que vários pares estão fazendo esse movimento tá então vai auxiliar bastante aí é na sua análise também tá legal então a gente vê agora que teve aí né uma reversão de movimento aqui ó do euro tá o euro vem vinha no comportamento aqui ó de baixa tá ele fez aqui ó um pivô de baixa bem interessante nesse nível aqui tá e aí sugeria para nós que ele poderia buscar é esse nível aqui ó do 161 que é a projeção não tem o 127 aqui peraí deixa eu colocar aqui rapidinho o 127 pronto galera então tá aqui ó tá explicado né olha só o nível que ele parou no 127 tá e ainda dizem que esse nível aqui o do 127 é não funciona tá aí ó vejo muita gente aí que trabalha com fibonacci tá trabalhando também com a fibonacci é errado tá de forma errada tá tem gente que nem gosta de falar que trabalha com fibonacci simplesmente usa a ferramenta aqui e diz que não não usa fibonacci mas usa a ferramenta que dá no mesmo tá usando né a ferramenta é de fibonacci tá aí fala que é régua mas tudo bem tá 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 usando e tem gente que diz que o 127 é um nível que não funciona porque não tá aqui na sequência de fibonacci tem gente mas olha aqui olha onde é que o euro veio fazer esse martelo aqui ó tá esse tendo de reversão ó primeira vez que ele tocou tá olha só deixou aqui né o martelinho aqui um doji ou sei lá o que você quer que seja tá mas é um tendo de reversão sugere né uma possível reversão tá ele deixou aqui ó tem tem gente que vai dizer também que isso aqui é um doji dragonfly né um dragonfly doji também tanto faz né e aí ele deixou bem nesse nível que ele chegou bem próximo quase encostou no 127 e reverteu tá beleza e aí voltou aqui deixou um doji também aqui né ó deixou aqui e aí começou a andar de lado nessa nesse nível aqui da média móvel no nível do 100 e voltou a cair foi lá fez um fundo duplo e aqui ó reverteu eu gosto quando o preço faz esse esse movimento aqui ó ele vai lá embaixo e aí volta e aí ele tava todo negativo aqui aí reverteu e ficou positivo daqui eu posso projetar que é um pivô de alta tá é ignorando essa rejeição que ele teve aqui ó tô ignorando esse essa pancada que teve aqui ó dos vendedores nesse nível aqui tá houve uma rejeição o preço poderia ter subido mais mas ele voltou tal que me sugere que ele pode ainda andar um pouco de lado aqui nesse nível voltar aqui ó pro 100 tá mas tudo bem vamos lá vamos projetar aqui ó com a fibonacci mesmo vou pegar desse topo aqui que foi o último topo que ele fez né ó projetar aqui ó olha só os níveis que nós temos aqui ó o sem ele precisa romper esse nível aqui do sem para buscar que o 127 ele quase foi lá tá tá e aí ele vem aqui ele pode buscar o 127 sentir uma resistência mas os níveis olha só os níveis que ele tem alvo é aqui em cima galera no 161 ele vai tá coincidindo lá com as duas médias com essa média aqui ó de 89 períodos e essa outra média aqui de 144 períodos tá essa média aqui de baixo é a média de 20 períodos de 20 períodos tá então olha só o preço ele vai eu acredito que o preço vai trabalhar um pouco nesse nível aqui e eu acho que ele ainda vai continuar subindo para buscar esse nível aqui do 127 talvez esse nível aqui do 161 mas ainda ele está contido numa tendência de baixa tá bom deixa eu tirar agora ó marcar aqui também é uma linha de tendência de baixa deixa eu só configurar ela direitinho aqui aqui é deixa eu colocar aqui um verde tá colocar um verde e vão colocar que tirar esse raio aqui tá olha só olha aqui olha só que interessante tá olha aí ó o preço simplesmente o preço bateu na linha de tendência de baixa e segurou tá olha aqui que interessante então nós temos um canal de baixa aqui tá ó se projetar essa linha para cá nós temos ó um canal ali ó ó um canal ó aqui o fundo aqui um fundo aqui ele já não encostou lá no naquele fundo não encostou e voltou para o canal tá ele pode segurar nesse canal que continuar caindo pode então por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui e compartilhando com você essa visão então porque ele tem essa sugestão de que ele pode romper esse canal e buscar níveis aqui em cima tá e aqui sugere também oportunidades de vender porque porque nós vamos ter aqui o swap é positivo para vendedores então é para quem pensa em vender quer vender mais caro na verdade e ele vai estar próximo de um topo aqui né formando aqui quase um topo duplo nessa região aqui tá então fica mais fácil até se você quiser para colocar o stop acima desse topo aqui se ele vem a buscar esses níveis aqui aí volta a cair tá legal então é uma correção pode estar né se preparando aqui para buscar níveis aqui em cima mas se ele não conseguir romper esse canal e voltar a cair então você pode também tá se preparando aqui né para uma oportunidade de venda é de venda tá e buscar lá níveis lá embaixo tá níveis como esse aqui ó o 423 que é daquela que é do da fibonacci né que eu puxei lá de cima lá de cima daqui ó tá então o nível tá aqui embaixo e tem a possibilidade dele lá buscar essa região aqui tá então é são detalhes aí né que pode passar despercebido aí é quando você tiver observando mercado talvez né e com esse com esse estudo aqui possa te ajudar aí para interpretar alguma coisa tá então fica de olho aí nesse canal se ele romper esse canal aqui para cima ele pode vir buscar esses níveis aqui das médias tá e vai estar coincidindo também lá com 61,8 de fibonacci o 61 não é lá 61 é aqui tá fibonacci lá está projetada para baixo então ela está na posição certa tá então aqui é o primeiro nível tá ele recua e faz um recuo de 38,2 e aí vem parar aqui no 61 tá bom se ele fizer um recuo de 61,8 ele vai parar lá no 38 tá não vou confundir muito aí a sua cabeça tá mas para que fique mais claro e mais explicado aí por que que esse aqui tá certo tá então vamos lá vamos lá para o próximo eu acho que tá bem detalhado aqui no euro sd é essa visão tá vamos lá para o sd jpy o sd jpy ele agora ele tá batendo aqui na média de 144 tá tem a possibilidade dele começar um movimento de baixa tá pra talvez buscar essa média aqui de 89 e talvez buscar a média aqui de 20 períodos então ele pode fazer um recuo até níveis aqui tá vamos colocar o fibonacci aqui ó olha só agora vamos marcar aqui né como ele subiu vamos marcar aqui esse nível ó olha só qual é o qual é o nível interessante que ele pode vir buscar tá aqui ó deixa eu colocar aqui essa região aqui ó do 61,8 tá de fibonacci tá é um ponto interessante que o preço a gente pode vir buscar tá para essa próxima semana aí tá a não ser que ele fique lateral aqui nessa região né e não queira ir para lado nenhum acumulando para talvez estourar para cima tá e agora vamos marcar aqui ó a fibonacci daqui desse nível ó esse nível até esse fundo aqui para gente pegar uma projeção lá para baixo como ele tá caindo né ó vamos ver aqui qual é o nível que ele tá 23.6 olha que interessante aqui ó é um nível interessante que ele tá de fibonacci coincidindo com a média então tem grande 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 chance eu não digo mas tem uma possibilidade né do preço segurar agora nesse nível aqui como é o nível de fibonacci e voltar para cá tá talvez ele esteja se preparando né para um padrão harmônico aqui tá aí qual é o padrão harmônico deixa eu marcar aqui para você aqui qual é o padrão harmônico olha só ponto a ponto b ponto c tá ó ponto d e aqui aqui ó ponto x ponto a ponto b ponto c ponto d e aí se ele fizer esse movimento aqui ele vai estar montando aqui ó uma borboleta tá isso aqui ó movimento da borboleta tá legal olha aí ó muito interessante tá esse nível que ele tá fazendo aí aí eu tenho que trocar a fibonacci aqui pra você que já tá fazendo aí o nosso treinamento né gratuito treinamento avançado você já tem né esse conhecimento aí né desse desse movimento aqui tá aqui tem um nível de fibonacci também que eu não marquei mas você já sabe né que tem um nível de fibonacci aqui tá aqui também coincide com aquele 23.6 tá é o 786 ele tá por aqui e aí você sabe então que ele tá tá é possivelmente aí se encaminhando para fazer um padrão harmônico e buscar lá o 127 tá bom mas aí ele cai tá seria interessante se ele fizer esse movimento aqui de queda coincide com a média móvel e depois toca lá para cima e vai lá buscar o 127 tá bem interessante aí o sdjp se ele fizer esse movimento então fica de olho aí eu vou deixar marcado aí esse essa figura para ver se ele vai fazer realmente esse movimento aí tá então vamos lá vamos pro próximo aí então possibilidade de uma queda aí né no sdjp por ele tá nesse nível aqui né da média móvel tá então ficar de olho aí é para a próxima semana tá tá vamos ver aqui o gbp usd olha só gbp usd deu uma arrancada né legal aí né é você que tá acompanhando aí também as notícias mais uma vez vou falar aí né as notícias aí lá é é pro reino unido não tá legal né Boris Johnson lá tá arrumando confusão lá com o pessoal do parlamento tá tão fazendo uma eleição tão tentando bloquear ele ele tá tentando bloquear também aí é o parlamento né e tá tá feio lá tá feio né é o negócio lá e agora né saiu aí a última as últimas notícias que saíram aí foram boas para a libra né o que veio a acabar fortalecendo aí acabou fortalecendo né a libra então ela tem já tá próximo aí do nível da da média móvel ela pode segurar nesse nível aqui ó uma coisa que me chamou atenção olha só pessoal é isso aqui ó essa linha que ele que rompeu tá essa linha aqui ó desse canal aqui ó ele rompeu e eu eu tenho uma ideia tá uma ideia de que o preço pode voltar tá para dentro dessa linha aqui para baixo dessa linha aqui é para a próxima semana tá ele fez um candle aqui ó muito forte tá um candle aí de rompimento tá e esse candle aqui de rompimento ele veio buscar essa média de 144 e eu acredito que ele pode segurar nesse nível aqui e voltar aqui para dentro tá aqui para baixo é nessa próxima semana não creio que ele vai romper essa média que já de primeira assim eu acho que isso aqui foi foi uma uma você pode chamar como clímax tá você pode chamar um movimento de exaustão tá mas eu acredito que ele possa voltar aqui para dentro tá não sei é um uma ideia né que pode acontecer tá por ele ter feito esse movimento muito forte aqui já na finaleira aí do movimento né talvez não seja a finaleira talvez seja o início né de uma uma forte alta que a libra possa ter mas como ele já tá nesse nível aqui na região das médias né e tem poucas vezes ele veio buscar após essa queda toda aqui poucas vezes é praticamente isso aqui é a primeira vez que ele veio buscar é a média de 144 então eu acredito que ele volte um pouco para que ele faça uma correção e não não vai subir logo de cara mas tem algo lá para cima tem colocar fibonacci aqui ó colocar fibonacci aqui tá isso é esse movimento aqui ó esse candle aqui que deixou aqui ó foi um falso rompimento voltou tudo tá ele já tá aqui ó no 161 olha aqui é um nível interessante 161 ele pode voltar para buscar aqui o 127 vai ficar trabalhando dentro das médias ó se ele chegou aqui no 161 e aqui encontrou uma região de média móvel né é uma região de resistência ele pode voltar para cá tá por isso que eu tô com esse pensamento aí de que a libra pode voltar aí tudo bem se voltar né vai ficar trabalhando nesse nível aqui por um tempo eu acredito que vai ficar brigando nessa região aqui para depois talvez nesse continuar essa essa onda aí né é com esse cenário aí que veio fortalecendo a libra pode até ir lá buscar o 261 que é aqui em cima que não seria nada mal aí para o pessoal que tá com o robôzinho né que teve que segurar essa queda toda aí tá ai ai para quem tá usando robôzinhos aí sabe que eu tô falando né certo eu tô nessa também vamos lá tamo junto certo e é isso aí eu acho que a libra vai parar por aqui e volta tá mas se não voltar galera o alvo é lá em cima tá o alvo é aqui ó tá 261 certo vamos lá vamos pro próximo lá áudio sd áudio sd também não tá diferente tá tá bem aqui nas regiões das médias móveis pode segurar nesse nível aqui e voltar né cair por enquanto tá na tendência de baixa né faz tempo que tá nessa tendência de baixo aí né olha só como é que tá esse áudio aí fez aqui né só cai 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 então vamos acreditar que ele cai né continua caindo mais enquanto ele não mudar essa característica aqui vamos continuar acreditando que ele vai cair mais né para onde ele vai onde não sei mas o o fundo dele lá tá ó né nenhuma queda é tão grande que não possa cair mais né o limite dele é o zero se chegar no zero aí não cai mais né aí parou né o limite é zero tá bom então vamos ver vamos ficar observando aí para essa semana essa região aqui o comportamento dele nessa semana aqui que pode ficar até um pouco lateral nesse nível aqui mas aqui ó pessoal os vendedores já estão de olho nessa região aqui tá porque é um ponto interessante aí regiões de médias móveis ele voltou para fazer uma correção aqui tá e aí ele pode cair para montar aqui um pivô de alta talvez vou colocar aqui ó vamos ver aqui ó vamos ver se ele pode voltar para o 61 ó vamos ver se ele pode voltar aqui para o 61 tem um uma região interessante aqui ó ó uma região que ele pode buscar 61.8 e aí depois toca lá para cima se ele mudar o comportamento tá agora se ele segura nessa região aqui começa a cair chega no 61 61 faz um que faz um topinho um pouco mais topo duplo talvez um pouco mais baixo é o pouco mais alto talvez e volte a cair sugere que vai lá para baixo tá então quem tá vendendo os vendedores estão de olho né nessa região para continuar vendendo tá então vamos ficar de olho aí para essa próxima semana o áudio sd que ele ainda pode continuar caindo ó o swap é positivo para quem vai vender tá então se liga aí que você vai estar ganhando o swap também tá é o sd card vamos ver como é que tá o sd card o sd card eu tinha comentado um tempo atrás se ele rompesse essa linha aqui ó tinha uma linha passando aqui ó deixa eu ajeitar aqui esse canal tinha uma linha passando aqui de um canal de alto né se ele rompesse essa linha aqui era uma venda né interessante eu apaguei todos todas as figuras que eu tinha aqui tá eu tive que deletar o gráfico que formatei tudo tá e aí acabei perdendo todos os estudos que tinha aqui né dos padrões harmônicos tudo que ele vinha respeitando tá então olha só o que vem acontecendo aqui ó ele rompeu tá esse canal e agora vem subindo para fazer um pullback ó um pullback interessante nesse nível aqui ó como ele não rompeu ainda essa região região aqui ó ó até passou ó esse nível aqui ó essa região aqui ó de acumulação tá é uma região aqui ó que o preço tá vindo brigar tá olha aqui ó tá deixa eu apagar isso aqui vou marcar que isso aqui é melhor ó tudo isso aqui ó toda essa acumulação aqui tá que o preço ele rompeu ele saiu né de tudo isso aqui ó ele saiu se afastou e voltou para cá tá porque aqui tem um ponto de atração é um ponto aqui de maior concentração de briga de preço então ele voltou para essa região aqui ó e o que que ele sugere sugere que ele pode parar nesse nível aqui e voltar a cair tá é só você ficar observando para essa próxima semana se ele vai parar aqui se ele vai deixar algum tendo aqui alguma estrela cadente ou algum engolfo ou qualquer coisa aqui que sinalize né que ele vá parar nesse nível aqui e vai voltar a cair tá porque aí tem algo lá para baixo tá só colocar fibonacci aqui ó você já tá vendo o final onde é que ele tá aqui ó no 38 tá então ele fez uma correção ó ele fez uma correção de 61,8% tá e parou nesse nível aqui de 38,2 que é daqui ó daqui do ponto zero até aqui é o nível de 38 tá então ele veio até aqui embaixo chegou aqui no 100 é o ponto máximo que ele quis chegar então aqui o nível 100 e ele corrigiu 61,8% tá por isso parou nesse nível aqui se você tivesse usando a fibonacci virada seria o 61,8% mais como ele tá né uma expectativa aqui ó de que pode ser um movimento de baixa projeção lá para baixo tá então tem alvos aqui ó conforme nós estudamos em algumas semanas atrás aí um tempo atrás tá o preço pode vir buscar essa região aqui ó vai tá coincidindo com qual nível com isso aqui ó olha aqui ó o 127 ó tá bom então não dá para descartar esse nível aqui do 127 tá e para o mais ganancioso tá olha aí ó vem buscar aqui tá bom então olha só você tem algo se ele parar aqui e tem algo aqui no 61 você pode fazer aí um um credezinho rápido até o 61 tá tá para aqueles scalpers né vão fazer um 3 até o 50 tem aqueles que vão buscar o 61 tem aqueles que vão buscar o 100 tem aqueles que vão buscar o 127 tá os sonheiros e tem aqueles gananciosos mesmo que vão lá buscar o 161 tá aí e aí fica por conta de cada perfil tá bom é errado fazer isso não não é errado então vai de perfil de cada um tá legal agora se ele atropelar tudo isso aqui galera e romper se vai lá para cima tá porque aí ele fez aqui um ele fez uma subida uma correção um pouco mais profunda e aí se vai tá ele vai pegar uma tendência de alta então tem que ficar muito mais perto com essa movimentação aqui do canadense tá canadense sinistro tá mas olha só como teve a notícia aí também do petróleo me veio na cabeça agora ainda bem que eu lembrei final de semana né teve essa a notícia do petróleo e o petróleo o preço do petróleo pode subir tá as agências lá estão dizendo que é a Arábia Saudita tem muito muito estoque de petróleo tem bastante e eles vão liberar os estoques então não vai faltar petróleo mas por conta né do do ataque que teve lá né é na lá na refinaria é possível que o petróleo tenha uma uma grande valorização ou abra com um gap talvez alguma coisa assim né e por conta da 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 diminuição é da oferta do petróleo preço vai subir e o que pode acontecer o canadense tende a subir também né eu acredito que o canadense vai acompanhar essa subida do petróleo então pensa comigo se o canadense aqui é a moeda cotação e ele vai subir o que vai acontecer com sd card vai cair tá então a expectativa é essa tá é o que sugere agora tá o que eu tô estudando com você agora tá então se o canadense vai subir ele vai ficar mais forte que o dólar então quer dizer como o dólar aqui é a moeda a moeda base e o canadense é a moeda da cotação o que vai acontecer o sd card vai começar a ser impulsionado para baixo tá por conta da do fortalecimento do canadense tá para você tirar dúvida é só observar o índice do canadense tá que eu não tô com ele aqui mas você vai lá né como a gente já vem acompanhando há muito tempo aí né os índices ganadenses também né também relatório corte também você pode observar tá que se o que se o índice do ganadense começar a subir que eu acredito que vá por conta do petróleo tá então aí a gente vai ter o movimento aí do sd card talvez vindo até buscar aqui ó o ponto do mais ganancioso aqui embaixo no 161 tá certo então fica de olho aí para a próxima semana esse comportamento aí vamos ver o que vai acontecer tá legal vamos lá para o próximo é o sd chf o sd chf tá meio bagunçado aqui na nas médias ele já tá tentando romper volta olha aqui ó aquele teve um né na sexta-feira já teve um empurrão aqui dos compradores tá deixou aí é um martelo aqui nessa região das médias tem um canal aqui ó chover tem um canal de alta que ele tá trabalhando todo aqui dentro desse canal vamos ver o que que ele faz aqui ó olha só galera tá então olha aqui ó ele tá nesse canal aqui vai não vai vai não vai enquanto estiver dentro desse canal aqui ó a gente vai pensar que ele pode subir mais tá então só tem que saber se posicionar certo se você for negociar aqui não tá bom para negociar o fd chf não tá com esse cenário aqui mas se você pensa em operar ele se você quer operar ele presta atenção então quando ele chegar nesses níveis aqui ó de suporte aqui do canal tá desse canal de alta quando ele chegar nesses níveis aqui aí você pensa em compras tá nessa região aqui porque é né ele tá no canal de alta até ele perder esse canal aqui ó tá ele sugere que vai subir mais tá então tem alvo que eu ver aqui vou colocar fibonacci ó desse pivô aqui o que deixou ó tá aqui ó da média onde veio buscar até aqui ó ela ele tá no 127 ó lá bem certinho no 127 voltou para o 100 deixou o martelo e pode estar se preparando né para ir lá buscar o 161 em cima tá então é fica de olho aí tá no comportamento dele nesse nível aqui ó das médias porque aqui já pode estar sendo uma região de suporte dele melhor como ele já ó como os compradores tomaram bastante aqui na sexta-feira tá então só fica de olho se ele começar a subir ele pode ter a possibilidade de ir lá buscar o 161 legal vamos lá para o nz de o nz de queda queda né queda lembra que nós tínhamos aqui uma figura né é de um triângulo em cima né ó aqui aqui ver se dá para puxar aqui ó uma figura de um triângulo aqui bem bonita né nós tínhamos aqui marcado né e o alvo do triângulo era aqui embaixo ele veio buscar o alvo desse triângulo aqui e agora ele teve essa queda aqui ó olha só depois que ele fez essa bandeira aqui ó uma bandeira de baixa olha aqui e ele rompeu essa bandeira né ó rompeu de uma vez só e se foi aí buscou mais lá o 100% também dessa bandeira aqui né olha só da pernada aqui buscou lá o nível e agora já tá caindo de novo novo galera o negócio é o seguinte é deixa eu colocar aqui a fibonacci para ver agora eu vou colocar fibonacci assim ó não vou continuar com ela lá para baixo tá ele ainda pode cair mais vamos ver onde é que ele tá aqui ó olha ele não chegou no 61 tá não teve força para chegar lá e continua a queda galera é tem a possibilidade dele cair mais então tá não teve força para ir lá buscar o 61 lá tá bom aqui tem nível de fibonacci mas ele já tá indo tá tá indo chover aqui vamos estudar juntos aqui tá já que a gente já tá na barca aqui vamos junto tá bom olha aqui ó o 23 também ó ele rompeu 23 aqui e se vai tá ele pode estar se preparando para lá fazer um fundo duplo tá vai lá fazer um fundo duplo e com esse cenário aqui a gente espera que ele pelo menos venha buscar essa região aqui embaixo novamente tá ele tá nessa configuração aqui ó aqui pode ser um alvo para ele bom e pode ser um alvo para ele agora se for pegar esse nível aqui ó ó colocar fibonacci certinho ó pegar desse pavio tem gente que não gosta de trabalhar com o pavio né do quendo mas eu trabalho com o pavio do quendo porque também ele 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 mostra né ele indica muita coisa o pavio do quendo e logo logo eu vou mostrar para você tá olha lá é esse nível aqui ó 23 aqui embaixo o preço pode estar vindo buscar essa região aqui ó 23 aqui ó aqui porque esse nível aqui porque é um ponto interessante onde que pode chamar atenção de compradores também aí é uma região que pode fazer um fundo duplo também uma região de suporte esse nível aqui é um nível interessante tá é um nível aí que pouca gente vai falar para você é que o preço pode buscar mas é como eu opero todos os dias né todos os dias eu vejo essa movimentação praticamente tá então tô falando para você que o preço pode vir buscar aqui ó essa região aqui é um alvo tá um alvo interessante é como ele tá nessa forte queda aí aqui ó tá bom se ele passar passou né já era esperado que ele passasse mas o alvo é aqui tá bom então é porque aqui pode estar montando um padrão harmônico aqui ó mas aí tem um padrão harmônico bem mal configurado porque tem um topo aqui ó tem um nível aqui tem um topo aqui tá e aí tem um topo aqui tem um nível aqui e o 127 aqui ó tá ali ó um Gartley tá bom então tem um padrão harmônico escondido aqui ó nessa região que ele foi descoberto agora tá você descobriu tudo junto comigo tá bom ninguém vai te falar isso aí pouca gente vai te dizer isso aí tá aí no treinamento avançado forex consultor expert br que é de graça tá eu ensino muita coisa sobre esses padrões harmônicos tá e aí você abre sua mente para detectar vários padrões harmônicos aí todos os dias olha só e aí ó o morcego um Gartley que que você quer um morcego um Gartley lá um creme que você quer que que você quer tá tá aí tá bom então vamos deixar aqui esse estudo aí para a próxima semana vamos ver o que pode acontecer vamos lá para o xau gold ouro né amiguinho aí de muita gente o gol de agora vem fazendo uma retração né galera é uma retração aí bem interessante eu vou colocar uma linha aqui para ver uma linha de tendência de alta ó tá numa região da de tendência de uma linha de tendência de alta tá se ele romper essa linha aqui ele pode ir buscar uma média nesse nível aqui ó que aí já vai estar coincidindo a média nesse nível aqui olha vai estar coincidindo com essa zona aqui ó ó pode ser considerado uma zona de suporte tá bom olha aí ó tá tem uma média passando ali uma região que era um topo e ele rompeu agora pode ser uma uma região de suporte aí o gold pode vir buscar esse nível aqui vamos colocar fibonacci ali para ver se tem algum alvo de fibonacci ali ó desse topo com esse topo aqui desse fundo né com esse topo aqui ó lá deixa eu colocar aqui certinho ó tem o 161 127 161 então é uma regiãozinha aí que ele pode ir buscar o 127 se ele rompe aqui é certo que ele tem o 127 agora né tem o 161 que tá mais logo aqui embaixo que pode ser um nível também aí meu filho seleciona lá já vou deixar aqui ó 161 tá vou deixar marcadinho aqui que também né coincide com com essa região aqui ó tá dessa acumulação aqui que ele rompeu né então ficar de olho aí tá vou deixar esses tudo aqui marcado também tá que será interessante aí vai tirando print aí vai vai copiando aí tá para você se orientar aí durante a semana tá não perder aí as análises Bitcoin o Bitcoin o Bitcoin galera o Bitcoin é o seguinte Bitcoin Bitcoin tá na tendência de alto porém ele tá ele tá acumulando né ele tá acumulando e logo logo ele vai dar um estouro tá mas ele tá na tendência de alta ainda bom formando aí um belo de um triângulo aí triângulo gigante e o preço travou realmente nessa região aqui mas sugere uma alta né com essas médias móveis aí que não não se cruzaram em nenhum momento ainda após esse primeiro cruzamento delas aqui ó tá elas continuam indicando alta tá não não teve nenhum cruzamento aqui só o preço trabalhando agora olha só rompimento dessa linha aqui galera sugere o preço vindo buscar aqui ó primeiro nível primeiro alvo aqui ó essa região aqui ó dos 11 mil 12 mil tá vai lá buscar o 12 mil tá tá aí aí depois tem esses outros alvos aqui em cima ó ó o cara que ficou comprado lá em cima pensando que o preço ia subir lá já para os 100 mil calma ele ainda pode subir mais né tem cara aí tem analista aí um gringo famoso aí dizendo que o Bitcoin ainda vai subir muito mais né vai vai chegar lá aos 100 mil dólares em 2020 então calma né você tá no comprado no ativo aí para longo prazo não se preocupa vai embora deixa ele deixa ele rodar não interessa que o Trump vai dizer lá que vai cortar o Bitcoin que vai bloquear o Bitcoin interessa tem vários países aí que já estão adotando o Bitcoin aí como moeda né já estão colocando caixa eletrônico um monte de coisa aí né de Bitcoin né então o Trump quanto mais o Trump fala mal do Bitcoin mais o Bitcoin se fortalece né eu vou dizer para você aí o Facebook também com essa moeda nova aí da Libra aí acabou fortalecendo ainda mais aí o Bitcoin também né chamou mais atenção também aí para as criptomoedas né e ainda tem muita gente que que não conhece né a moeda e e hoje mesmo tá valendo uma notícia aí que tá que o Bitcoin principalmente né tem grande chance de de ter um impulso né de compradores aí por causa do desespero daquela da ganância de comprar de não ficar para trás tá então pode acontecer tá pode acontecer e a moeda tem um disparar ainda mais né por causa desse movimento aqui muita gente começou a comprar porque não queria ficar para trás né e aí o que aconteceu foi isso aqui ó esse movimento esse impulso aqui que teve ó tá foi de pessoas instituições né empresas que investiram no Bitcoin para não ficar para trás tá não comprar talvez é muito caro acharam que ainda tava barato e aí o preço depois parou tá mas teve um impulso ó e pode e tá sujeito acontecer de novo tá então essa acompanha aí vai acompanhando aí tá que logo logo você vai ver o Bitcoin subindo mais aí tá bom vamos lá para o Euro GBP o Euro GBP galera o tempo atrás deixa eu ver eu acho que faz umas três ou um mês passado não não faz não faz não faz não é não faz um mês ainda né mas eu acho que umas três semanas aí eu publiquei no Facebook publiquei nos grupos também né nossos grupos aí que a gente tem do Forks Construtora Expert BR esse estudo aqui né que eu tinha colocado da Fibonacci foi o que a foi aqui ó olha só que eu achei aqui ó 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 eu fiz a esse pivô de alta e marquei lá em cima o 423 e ainda eu alertei uma galera eu publiquei tudo quanto foi rede social aí que que eu tenho tá Facebook Twitter telegram WhatsApp né e o cara até teve teve até gente que me criticou né falando que tava errado que ia subir mais que ia romper tudo que né que não ia parar mais de subir isso aqui que eu trouxe tava louco que ninguém ia segurar mais e que só ia parar lá na Lua beleza tá beleza tudo bem mas né eu tinha essa ideia aqui ó do 423 falei para você que esse número aqui é um número mágico tá não é à toa que lá o professor o Boa Williams ele fez né o estudo dele com o Ficube né e dentro do estudo dele do Ficube tem esse esse número aqui tá o 4236 tá que é um estudo que ele tem lá que ele comenta sobre isso e tá aqui ó e tá aqui ó porque que a Fibonacci tem esse nível aqui 423.6 é o 4236 tanto faz mesma coisa e olha só que o preço fez né eu só fico chateado fico muito triste né com algumas pessoas que acabaram perdendo dinheiro no desespero com esse movimento de alta aqui né por ter feito coisa errada tá é ter seguido é uma recomendação errada de algumas pessoas que passaram uma informação errada e teve aí né algumas pessoas que acabaram sofreram sofrendo com essa alta aqui e no desespero acabaram fechando suas posições e lamentavelmente tiveram que amargar um prejuízo né por causa do não aguentava mais essa subida aqui né e tava indo contra né a posição de algumas pessoas que lamentavelmente tiveram que cancelar suas posições e aí ele parou nesse nível aqui e voltou tudo e olha aqui onde é que ele tá e eu fico pensando nisso sabe até até quando a gente deve segurar um trade que tá indo contra né olha só e né e aí depois ele vê a gente pode encerrar amargar um prejuízo aí aceitar o prejuízo depois ver o preço voltando tudo e ainda passar e talvez talvez o preço médio que tenha ficado por essa região aqui o preço voltou tudo né mas como é que a gente vai saber né é difícil né é difícil o mercado é bandido então pra isso você tem que tá é é ligado tem que estudar tem que se dedicar tá aí tem que estar dentro do gerenciamento aí é pra você não ter não ter grandes prejuízos tá legal e fica aqui esse estudo olha só que interessante né mas eu tô fazendo essa análise aqui tô acompanhando o euro gbp para mostrar para você o que que ele fez quando chegou lá no 423.6 fibonacci voltou tudo tá e tem mais vamos lá pro próximo o euro jpy tá o euro jpy depois de um momento aí é uma grande um grande período aí de queda vem bem fazendo agora não momento de correção tá não significa que ele vai mudar a tendência ainda não dá pra dizer isso ainda continua em queda até porque o euro também né tá tá numa tendência de baixo tá e a gente tem o jpy depois foi aí que acabou mudando um pouco a direção né nessa semana tá mas mas vamos ver o que ele faz aqui ó ele tá no primeiro na primeira média aqui é de 89 períodos ele pode segurar um pouco nessa região e voltar agora se ele não segura nessa região ele pode vir buscar outra média aqui em cima dos 144 períodos tal que seria interessante porque tem um nível aqui ó ó esse fundo aqui ó ó aquele rompeu ó ó esse fundo aqui que ele rompeu o preço pode vir buscar de novo ó vai coincidir com a média dos 144 lá tá e aí o preço pode dar mais uma subida e buscar essa região aqui tá legal então deixa eu ver aqui nele não deixou nenhum pivôzinho que interessante ó não deixou nada aqui para que ele pudesse mostrar para nós aqui uma é com mais detalhes aqui um alvo tá máximo que deixou foi essa foram essas duas barras aqui de alta tá mas ainda não é aquilo que eu gosto de observar né que é aquele pivô um pouco mais nítido né que ele vai lá na região lado dos cinquenta por cento né no nível que de 61 mas olha só ele veio aqui no nível aqui ó no 61 ó aqui tá bingo bingo você já foi no bingo eu nunca fui no bingo nem quero ir perder meu dinheiro lá né já não basta o mercado aqui para tirar o nosso dinheiro ainda vai jogar no bingo tá louco olha só então tá ele veio aqui ó olha só nessa barra que ele fez tudo numa vez só tudo numa barra só tá então ele ali abriu aqui buscou o 61 e na mesma barra já foi e deu um estouro lá pra cima tá e aí fechou nessa estrelinha cadente aqui nesse nível tá passando o 127 e não chegou no 61 no 161 tá então ele tá dentro das duas regiões tá o que me sugere que o preço pode ficar acumulado aqui pode cair né aqui por cento por cento e 27 pode subir lá por 161 e ficar brigando aqui nesse nível tá então não tem muita coisa para fazer aqui nessa região a não ser esperar o preço é mostrar mais detalhes mais interessante mais detalhes importantes por enquanto não tá é o vendedor quer vender exatamente nessas regiões aqui ele quer vender na média móvel por isso que o preço segurou aqui vendedor bateu aqui mas não bateu com muita força porque o preço não caiu simplesmente ele segurou aqui teve uma uma briga aqui né enquanto teve muito comprador também teve muito vendedor tá então aí o preço não foi pra lado nenhum ficou contido nessa região aqui mas se os compradores quiserem ganhar essa briga eles vão ter que entrar com muito mais lotes compradores né pra fazer o preço chegar nessa região aqui ó nesse nível que é um nível interessante ele pode romper o 161 e buscar essa região aqui ó essa região aqui ó da média móvel tá que é um ponto interessante também tá bom vou ver aqui se eu colocar o 100 aqui em cima tá aí a gente já tem né um alvo um pouco melhor aqui o 127 nesse nível aqui coincidindo com a média móvel tá aí sim aí ó eu já acredito mais tá então aí eu vou ter que descartar esse topo aqui e considerar esse fundo aqui o zero e aqui o 100 e aí ele corrige pra cá corrige pra cá pro 61,8 tá bom por conta desse martelinho aqui dessa pressão vendedor aqui dessa pressão vendedora que não deixou o preço subir corrige pra cá tá bem bacana e depois vai lá no 127 tá então tem essa possibilidade não dá pra descartar tá não dá pra descartar mas aqui ó aqui foi interessante né também ó ele buscou ele buscou uma vez só tocou uma vez no 61 e se foi tá bom galera tem mais um aqui vamos ver o gbp jpy aqui aqui esse foi outro também né que é eu passei fibonacci foi isso foi daqui ali foi né ó foi foi daqui ó que eu marquei fibonacci né peguei esse triângulo aqui o preço começou a ficar mais apertado até que ele rompeu e se foi né começou a respeitar alguns níveis aqui de fibonacci né isso aqui a gente observou né eu fui explicando né na galera aí dos grupos e aí até que ele veio buscar aqui ó o 423.6 ó bem similar ao euro gbp né que também buscou porém foi lá em cima né aqui ele buscou eu acreditei que ele fosse segurar essa aí nesse nesse nível aqui eu falei pra você que me acompanha né e aí ele veio aqui né subiu fez uma correção aí reverteu de novo deixou o martelo olha só que bacana que configuração que configuração bonita do preço aqui olha só o comportamento dele aqui então quem teve paciência quem esperou essa movimentação aqui acompanhou toda a trajetória do preço desde aqui ó desde o primeiro toque que ele fez aqui você vem acompanhando você acompanhou comigo quando eu mandei os prints mandei o print lá no facebook no telegram no whatsapp no twitter pra você que acompanhou teve paciência viu o preço fazer tudo isso aqui e veio lá buscar o 261 tá aqui galera ó tá aqui ó 423 buscou lá o 261 região da média de 144 também aqui galera é uma região que tem a possibilidade de começar a entrar vendedor aqui tá bom então vou ficar de olho deixa eu ver aqui o fibonacci pra cima pegando desse pivô aqui ó pegando desse pivô aqui ele ainda tem alvo mais lá pra cima tá o 261 ele tá aqui em cima tá mas aqui ó é um nível de 261 do pivô de baixa lá de cima lá tá então então esse ponto aqui é um ponto interessante é um ponto mais forte do que esse pivô daqui projetado lá pra cima eu acredito que o preço vai segurar aqui e vai ter uma pressão vendedora tá bom vai ter uma pessoa uma pressão vendedora e uma correção que pode ser pode ser pode ser até aqui ó deixa eu pegar daqui até aqui eu já tô já tô considerando até o nível da fibonacci aqui tá ó o preço pode voltar pra cá no 61 aqui então tem aí ó uma região interessante para o preço brigar para o preço trabalhar tá talvez para a próxima semana tá não sei se ele vai fazer isso mas pelo que eu acompanho o mercado aí já tem a possibilidade dele voltar para cá ou bem próximo disso aqui tá tem essa média móvel aqui que ela vai estar passando por aqui assim ó tá bom ela vai estar passando por aqui ó pode ser também um ponto interessante aí né é de alvo tá essa região aqui ó da média móvel de 89 períodos tá mas como a gente tem também fibonacci fibonacci o preço gosta de trabalhar bastante né dentro dos níveis de fibonacci não dá para descartar esse nível aqui de 61,8% e né né para o mais ganancioso aqui embaixo o 50% e lá o 38 né que muitos consideram o 61,8 aqui embaixo então né tem também né esse esse padrão aqui né esses níveis psicológicos tá bom é aqui também né olha só esse topo pode voltar a servir como como um suporte né do preço mas aí para isso ele precisa né tem uma queda bem 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 demorada aí né e aí vai aí vai dar uma oportunidade legal pra quem está vendido aqui, pra quem está pensando em venda nessas regiões aqui das médias tá, e tem bastante gente aqui, eu acredito, né não é à toa que essas médias estão apontando pra baixo, aí o preço veio buscar esse nível aqui tá legal, então vamos lá galera, finalizando por aqui eu acho que ficou bem claro aí a ideia que eu quis passar pra você, eu espero que esse estudo aí tenha te ajudado tá bom desejo boa sorte pra você aí pra próxima semana, bons trades aí, curta lá curta o vídeo também, né vá lá no canal participar tem o grupo privado também você no canal do Telegram você tem o link pra participar do grupo privado, tá é só você ir lá na descrição do canal, você vai encontrar o o link pra você participar do canal privado onde que eu compartilho todos os dias as análises técnicas só um pouquinho, vamos ver vou mostrar pra você tá aqui ó você entra aqui no canal você pode clicar nesse link aqui, você vai ser direcionado para o nosso site tá e no nosso site aqui ó você vai entrar nessa página tá bom aqui nessa página você tem aí alguns exemplos tá da das análises né que eu compartilho todos os dias no grupo do Telegram tá no grupo privado do Telegram tá então você vem aqui só clicar aqui no botãozinho cadastre-se tá você vai ser direcionado aqui ó pra página de cadastro do Google você deixa o seu e-mail deixa o seu nome tá e aí quando você clicar em enviar você vai ter o link do Telegram aqui tá após fazer eu deixar o seu e-mail o seu nome você vai ter o link do Telegram e aí você vai tá acessando lá o grupo privado do Telegram e você vai receber análises todos os dias tá eu compartilho todos esses estudos aqui é geralmente duas vezes tá o dia de manhã e pro pessoal da noite né o pessoal que gosta de operar de noite aí também tem as análises aí é de noite tá então vai lá vai lá no grupo lá participar é bem interessante você vai ter bastante coisa aí é pra acompanhar tá bastante coisa mesmo e ó olha aqui ó a taxa de acerto da galera é boa tá do pessoal que acompanha olha só aqui ó aqui ó aqui você já pode ter uma ideia olha só quem ganha dinheiro ó 14 pessoas 48% tá aqui foram 29 pessoas que votaram tá então a gente tem aqui pessoal que não usa né que já trabalha por conta aí né que já é independente que já aprendeu então não usa as análises tá e estão ganhando dinheiro 6 pessoas aqui 14 pessoas né que já aprenderam e mesmo assim gostam de usar as análises utilizam as análises pra pra fortalecer ainda mais né as suas decisões e acabar utilizando as análises e ganharam dinheiro tá tem pessoas que empataram olha só interessante né saindo no 0 a 0 né na semana bem interessante pessoas que perderam dinheiro só 3 pessoas tá que acabaram perdendo dinheiro tá e essas pessoas aí é tem a chance de virar é virar essa estatística aqui ao longo do tempo tá tem grande chance é participando do grupo tá pessoas que não usaram análise olha só foram sinceras esse foi sincero uma pessoa que não usou análise perdeu dinheiro tá bom então tá aí ó sinceridade da pessoa que votou e acabou né deixando essa estatística aqui pra nós tá então isso é muito bom porque a gente faz esse esse essa votação aqui sempre no final de semana tá e a gente faz aí um a gente tem uma ideia né de como as coisas estão acontecendo né como como é que está a média aí do pessoal tá olha só que interessante aqui aqui nós tivemos 50 pessoas que votaram tá 26 pessoas ganharam dinheiro 52% tá olha só que bacana aqui 10 pessoas não utilizaram não utilizaram as análises e ganharam dinheiro tá olha só que interessante você acaba ficando independente aqui você acaba trabalhando por conta mas essas pessoas que não utilizam análise estão no grupo tá de uma forma de outra estão se sentindo bem no grupo estão contribuindo também lá no grupo né então faz parte olha só nosso grupo é forte tá tem bastante coisas mesmo não são só 50 pessoas que votaram tá tem muito mais pessoas nosso grupo aí tá numa faixa aí de 495 pessoas quase 500 pessoas já teve mais tá mas aí muita gente saiu aí porque as coisas mudaram no grupo aí teve muito perfil fake também que acabou acabou sendo deletado tá então a gente a gente teve uma diminuição aí de pessoas mas faz parte olha só é mais análise aqui então aqui você tem olha só você tem aí né um relatório aí de várias semanas aí pessoal ganhando dinheiro a maioria das pessoas estão ganhando dinheiro a maioria grande maioria está ganhando dinheiro poucas poucas mesmo estão ainda naquela fase de prejuízo tá mas logo logo já vão mudar vão virar esse vão virar essa estatística tá e a gente vai estar aí com um número maior aí de vencedores e se você quiser participar você ainda que não conhece o grupo você ainda que não participa do grupo e você quer aprender mais tem também o nosso treinamento tá que tá também aqui nesse site tá bom e se você quiser participar é tudo de graça tá bom então vai lá vai lá participar os links vão estar na descrição do vídeo aí e eu te espero lá um abraço pra todos aí até mais tchau